Sim, não é bug do PES 2021, 2x0 nos pênaltis, é 0 pro Everton, eles cobraram todos e o Getúlio Ramos, o nosso querido Gera, simplesmente apavorou, pegou tudo mano, tudo, tudo, tudo e levou o Newcastle a grande final aí do playoff da Championship, que dá a última vaga pra Premier League, a última vaga, se perder a final, ela não vem, a gente joga a segunda divisão de novo. Então bora encarar o Crystal Palace, lembrando que olha só a emoção, é jogo único, não é dois jogos como foi com o Everton, não são dois jogos e depois mano, tem o desafio da seleção do mundo, vocês estão pedindo pra gente jogar, já que o Gera foi eleito aí o melhor goleiro do mundo pra jogar nessa seleção do mundo, então de repente a gente jogue pra tentar fazer uma média e voltar à seleção brasileira. Pra essa final ter muita emoção, vamos deixar aí com 12 minutos de duração. Pra quem tá perguntando sobre os dados do Gera mano, próximos aí de completar 30 anos, olha só o nosso gráfico, a expectativa de agora é só cair, vamos tentar o máximo nos manter aí no 89 e quem sabe cara, chegar até os 31 anos nesse potencial. E pra quem sabe também mano, fica curioso quantas partidas ele tem na carreira, 677, já marcou 3 gols em toda sua vida, tem uma pontuação média ridícula de 5.8, porque aqui mano, o jogo é muito bugado, você faz grandes defesas, mas sempre recebe notas baixas. E tá aí o overall dele ó, tá caindo bastante em talento de goleiro, firmeza de goleiro, afastamento de goleiro de bola né mano, e também reflexo e alcance, a gente já não tem mais nenhum com 99. Sobre as habilidades especiais, elas estão aí na tela, já temos as 10 possíveis, não tem possibilidade de alcançar uma outra habilidade especial. Time que vai a campo encarar o Crystal Palace, tem o nosso artilheiro, essa é a grande mano, mas é aquele MLD 75, o Alain Saint-Maximin mano, ele é muito ruim, perdeu 2 gols incríveis contra o Everton e por pouco a gente não foi eliminado. Wembley Stadium, olha a taça tá na tela, é jogo em campo neutro, a gente não tá no San James Park, Newcastle vs o Crystal Palace. E pra você que tá amando a série e tá curtindo ela, meu muito obrigado, 125 incríveis episódios, então eu só peço pra fortalecerem, continuarem fortalecendo a série, deixando seu like e assistindo o vídeo do início ao fim. Não pulem o vídeo lá pro final pra saber o que aconteceu, porque isso quebra demais a retenção aqui da série e atrapalha o nosso goleirão Gera. Fortalece a massa, se é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva aí, ativa o sininho das notificações, me sigam no Instagram, posto muitas coisas por lá, um drop ideia com vocês e me sigam no Geração Gamer 2, o nosso canal secundário, que em breve terão séries inéditas e tem algumas rolando lá de rumo a estrelato. Escanteio pro Crystal Palace, bola na área, tirou de cabeça o próprio jogador deles, mas a sobra ainda tá com os caras. Vem bola do James, mais atrás, Mili Vojevich, que nome mano, tá de sacanagem. Bola pro Benteke, ele não ganha, mas a sobra sempre tá sendo dos caras aí no início do jogo. Crystal Palace dando o início, procurando atacar mais, Newcastle fechadinho nesse início. Vem bola com o Ioran, levantou o Ioran, bola é nossa, rasga pro meio. Esse canteio, o segundo deles na partida, bola fechada, testada, vai por cima. Aí mais uma chance, mais uma bola, passando, triscando a trava esquerda do Gera. Outro ataque promissor do Crystal Palace, se o nosso treinador não começar a mandar o time atacar mais, cara, a gente vai sofrer pressão o jogo inteiro. Aí tem outra, Benteke, ganhando, tocando, batida, chorada, com desvio do nosso 25. Ela passou muito próximo do gol, o Gera não chegava a tempo. A pressão só tá aumentando, a pressão é absurda. Cobrança aí do escanteio, bola fechada, vai lá sobrando com eles, tocou pro meio no desvio. Gera! Tá, tá demais, tá demais esse time cobrando falta. Eu não dei moral, eu não acreditei, tanto é que eu fiquei em silêncio na cobrança da falta. Uma falta perfeita! É gol do Newcastle, é gol do Camisa 20. Pode ser o gol do Acesso nesse jogo único, nessa decisão, valendo o tacitudo. Vamos time, vamos Newcastle! Segue a pressão, segue a pressão, Gera sensacional de soco, tirou! E o outro jogador aí, o atacante, simulou um pênalti do Gera, depois caiu de trombar com o nosso goleirão. É o quinto ou sexto escanteio do primeiro tempo pra eles. Vai Gera socando, bola volta. Ainda o Johan, ex-jogador do Atlético Mineiro, pegando a sobra, penteando a bola, dando no meio. Pra ninguém, o Newcastle vem de contra-ataque. Tá o Johan, levantou essa vai Gera, não deu, mano. Tinha um jogador ali prensando a bola. A sobra é do Crystal Palace. Luka voltou com o James. Aí ele vai protegendo, vai ganhando. Tocou pro Benteke, de novo pro Luka. Vai bater no bate e tira a defesa do Newcastle. Um minuto de acréscimo. Volta aqui, mano. É pra gente ganhar o tempo. Ele dá o balão e pode dar mais uma chance do Crystal Palace atacar. Ainda bem que não deu. Fim do primeiro tempo, 1x0. A vantagem é toda, toda nossa. Apesar da pressão ser toda, toda deles. E a chance do segundo gol, incrível. Travado na finalização. Ainda seguiu o lance. Mais uma bola. Ai, não pode. Esse jogador não pode jogar futebol profissional. Nem que se fosse a quinta divisão do futebol brasileiro, não se pode colocar um jogador desse. Inacreditável o gol que ele perdeu, o chute que ele deu. E vem eles. Vem eles. Benteke pro James. Aí não chuta. Tocou. Batida seca no canto esquerdo. O Gera dá aquela dura pro time ali. Não pode deixar um centroavante fazer um giro desse. O giro letal ali. Se fosse no gol, acredito que o Gera pegaria. Mas, véi, não dá sopa pro azar. Marca direito. E outra bola. Aí dominando. Olhando. Tocando. Vai bater. Bateu o guardou. É gol. É Benteke. Gol do Crystal Palace. Christian. Benteke. Empata o jogo. Eu tava falando, mano. Não pode deixar os caras com essa facilidade. Olha ali. Ele penteou. Tocou. E o centroavante. Não tinha ninguém marcando ele. Dominou. Dominou. Olhou. Pensou. Respirou. Olhou as mensagens no WhatsApp. E depois bateu pro gol. Não pode. Não pode. É final. Vale vaga na primeira divisão. E o time agora vai mexer. Vai tentar. E quem sabe uma tática diferente. E o Gera ganha a abraçadeira de capitão. E vai achando espaço. Vai achando muito espaço. O paredão cerca. Tentativa pelo alto. Vai que é tua, Getulhão. Vamos achar alguém desmarcado aí. Não tem ninguém. Então bate ela pro meio e reza pra essa bola dar certo. E deu. Outra bola na área. E vem passando por todo mundo. Não pelo ponto aqui. Deixou lá pra... Bugou, né? Bugou. Bugou. Mas segue com o Crystal Palace. Johan olhou pra área. Bateu no peito do nosso camisa 10. 43 minutos. Vai acabando o jogo. Empate até o momento. O Newcastle pode ter a última bola. Tem lançamento. Tem, pai. Tem, pai. Ah, o zagueiro corta aí de cabeça. Vamos olhar quanto tempo. 45. Dois minutos de acréscimo. Bola é dividida ali. Tá marcado. Volta, velho. Volta assim não. Assim não. Assim não, seu lesado. Sai daí. Volta pro gol. O Gera volta pro gol. Pra fora. Incrível. Incrível. Eu não sei porque o Gera não deu carrinho. Deve ser com medo de dar o pênalti. Tem escanteio aí pro Crystal Palace. Que lance. Foi esse. Bola. Paffa tirando o tinta da trave. Ah, acaba o jogo no sufoco e mais um pouco. Empate Newcastle e Crystal Palace. Quatro finalizações. Quatro finalizações do nosso time. Nove do time deles. Agora, bebê. Tem prorrogação. Aê. Vamos lá. Vamos ver o que dá. Getúlio Ramos. Cerca tudo, pai. E o ataque. Funciona. Nem que seja uma vez. E já vacilaram bem. Teque dominou. Bateu. Getúlio. Getúlio Ramos. Muito bem. A gente fez a leitura do lance. Eu dei um passo pro meio pra ficar mais bem posicionado ainda. Cercamos, cara. Mas a defesa. Não tô levando fé. Tem mais uma bola alçada na área. Passando por todo mundo. Não pelo nosso zagueirão. Corte mandado pro meio. Com a noventa e nove minutos. Ou nove do segundo, primeiro tempo da prorrogação. Vai ganhar. Vai ganhar. Volta ela com gera. A marcação tá em cima. Ui. Ui. Não faz isso não, Getulhão. Não faz isso não, cara. Falta um minuto ali. Pode ser o lance. Pode ser o lance. Bola. O goleirão deles chegou. Deu o bate pra frente. O nosso centroavante quase chegou antes. E a bola ainda é do Crystal Palace. Último momento do primeiro tempo da prorrogação. Dominou. Essa bola saiu, hein. Essa bola saiu. Bandeirinha não deu. Seguiu o lance. Newcastle bate pro meio. Respira mais. Mais um pouco e mais além. Primeiro tempo da prorrogação. Acabou. O Crystal Palace teve chance. A gente teve uma também. Mas vamos pro segundo. Por enquanto disputa de pênaltis pra definir quem é o último classificado pra Premier League. Perdeu a bola de presente. Incrível como ele errou. Incrível como ele deu presente. Ave Maria. Ave Maria. Olha o passe que ele deu. Olha o que eles deixaram. Não. Não saiu tão forte. O Getúlio pegou. 114 minutos. Ah, já coração e mais um pouco. Tem bola ali na frente. Tem lançamento. Vai marcação. Vai marcação. Pelo amor de Deus. Marca o cara, velho. Marca o cara, velho. Marca o James Tonks. Pelo amor de Deus. Como dá uma entregada de paçoca dessa. A marcação, mano. Esse cara é um doido. Ele não pode jogar futebol e ele tá reclamando com o time ainda. Ele que falhou. Ele que tentou fazer a linha do impedimento. Foi isso, mano. Foi isso. É o camisa 10 que tava ali marcando. Ah, mano. Tá me tirando, velho. Mete o louco. Mas tu não pensa que a gente é bobo, não. Tu não pensa que a gente é doido. Esse time é incrível. Eu nunca critiquei. E o nosso centroavante é o cara dessa segunda divisão. Nick de novo. Empata o jogo. 2x2. Newcastle e Crystal Palace. Quando tudo parecia impossível. Eis que o nosso centroavante aparece na primeira chance que teve. De cabeça em cobre. 2x2. Tá tudo igual no finalzinho da prorrogação. Vale por todos os ângulos. E vai acabar o jogo, hein. Vai acabar a partida. Falta um minuto. Newcastle vai ter outra bola. Vai ter uma bola ali. Vamos ver essa jogada. Quem sabe agora com fé no pé. Não tem. Acréscimo gera. Aparece. Vai, mano. Vai. Calma. Acalma. Volta. Volta pro pai. Vai. Getulhão. Getulhão. Solta a bomba. E espalmou o goleiro. Histórico. Essa final da Championship. Mesmo que a gente não passe, mano. Foi pra história esse jogo. Esse jogo foi pra história. Agora vamos pra disputa de pênaltis. Todo mundo ali já fazendo aquela rodinha. Expectativa da torcida. Todo mundo feliz com esse jogo espetacular. Mas é claro, em campo neutro, o que vale é a torcida apoiando quem vai bater. Nick Woltermaid. O cara que empatou o jogo. O cara que levou o time pra disputa de pênaltis. Vai ele na bola com fé no pé. No travessão. Estoura a bola no travessão. Era goleiro de um lado, bola do outro. Vamos lá, Getulhão. Primeira é do Crystal Palace. Vai que é tua, meu goleiro. Pegou tudo na semifinais. Mas agora toma a primeira na decisão. Quem bate agora é o Alex Baena. Alex Baena. Ele na bola. Ele na bola. Por cima do gol, véi. Perdeu. Por cima do gol. E tem bola o Benteque. O Gera tem que defender. Tem que defender. Getulhão. Getulhão. Pegou. Ele defendeu. O time volta pro jogo. Aí o Joey tem que marcar, hein. Tem que marcar essa 28 nela. Categoria pura sobrou nesse cara. Empata o jogo. Se o Gera pegar fica tudo igual. 3x3 de pênalti. Vai, vai, vai. Nossa, véi. Como que pega uma bola dessa? Uma sapatada no canto alto. 2x1 pro Crystal Palace. Eliott. Eliott Anderson. E o Gera empata de novo. Vamos lá. Vamos lá que é o Nelson. Nelson Reis. Reis Nelson. Ele o Gera. Ele o Gera. Demorou demais. Bateu. Gera. Empata o jogo. Último pênalti. Agora tá tudo igual. Aí o brasileiro Joe Ellington. Joe Ellington. Caribe assina. Agora Gera. Essa bola tá nas tuas mãos. É o capitão. É o cara que pode levantar a taça. Se pegar, acaba. Se pegar, entra pra história. Se pegar, é espetacular. Ele na bola. No meio do gol. Mata, mata de alternadas. Começando. Sexta bola pro Newcastle. Touba. Aguardou. Touba. É do Newcastle. Vamos lá, Gera. Vamos lá, Gera. Pegou todas na semifinal. Já pegou duas na final. Pega mais essa. Pega e me abraça. Mumba na bola. Bale, mumba. Bale, mumba. Gedo. O Newcastle acabou. O Newcastle. De forma surpreendente, envolvente, alucinante. Esquenta a championship. O Newcastle subiu. O Newcastle. Tá na Premier League. Tinha pra se tudo. Mas não mostraram a cena da comemoração. Mas que se dane, mermão. O que vale a emoção. Olha só. Doze chutes do Crystal Palace. Seis do Newcastle. Mas o Getulhão decidiu nos pênaltis. E o time tá na primeira divisão. Aqui não tem reset, mermão. Se a gente não subisse, a gente não ia subir. Não ia ter outro jogo. 4x3 nos pênaltis. O monstro. O Mr. Pênaltis. A lenda do futebol brasileiro. A lenda do futebol mundial. O melhor goleiro de todos os tempos. O cara, mano. Pela quarta vez eleito o melhor goleiro do planeta. Aos seus 29, quase quase 30 anos de idade. Ele segue jogando o fino do fino. Depois de um jogaço desse, nada melhor que encerrar o vídeo por aqui. Tamo junto. E até a próxima na Premier League.